Bom dia, gente! Olha só nós duas aqui, eu e mãe. Fala aí, oi, mãe. Oi, tudo bom? Nós estamos plantando cebolinha. Então, vou mostrar para vocês. Já tô preparando a terra, gente. Tá aqui, ó. Eu gosto de plantar assim nas latinhas, né? Aí, já tô preparando a terra e minha mãe tá arrumando ali, ó, as mudinhas, tá? Tem bastante mudinha lá na frente. Então, vamos plantar assim na latinha, porque eu não tenho tempo, né, gente? Mas hoje eu vou nove horas para o serviço. Aí dá tempo. Vou ver se coloca um pouco ali também. Ai, que correria! Então, tá aqui, gente. Tô preparando a terra, né? Amanheci cedo com vontade hoje de trabalhar. É que a gente vende a cebolinha lá no serviço, né? Lá na loja. Aí, eu peguei um monte de cebolinha, gente, que elas vão ficando com a pontinha amarela. Aí, eu tiro, né? Eu vou vender. Aí, eu tiro, congelo para mim e vou plantar agora as mudinhas, né? Vou filmar. Olha só, gente. Agora, vamos filmar mais um pouco, né? Então, tá aqui a terra, ó, tá preparada. Eu amo mexer com a terra, gente. Eu cresci no sítio. Meu pai era, que já faleceu, né? Filho de português. E tinha muitas terras. Então, a gente tinha dois sítios mesmo. Bastante terra. Aí, até hoje, ainda tem terra lá, gente. Meu avô já faleceu, minha avó. E ainda tem um sítio lá que não foi vendido, né? Ficou lá. Tá lá. Um sítio grande. E todo mundo gosta de plantar. Então, eu cresci plantando. Eu não estou com muito tempo, né, de arrumar esse daqui hoje, porque eu tenho que ir para a loja. Mas, vou plantar aqui rapidinho, tá? Para vocês verem. Então, tá aí, gente. Agora, vamos começar a plantar. Esse aqui é um alho poró, gente. Vamos plantar ele aqui. Esse aqui também é outro alho poró. Agora, vamos começar a plantar. Vou colocar de mais que três, mãe, porque tem bastante, né? Olha, eu tô com três, mãe. Ai, fiquei com dor nas costas de ficar abaixado. Então, é isso aí, gente. Olha nós aqui na roça. Trabalhando, também saindo daqui direto para o chuveiro, né? Depois, eu vou comprar uma terra do barba e vou colocar aqui, mãe. Aí, todo dia à noite tem que molhar. De manhã tem que molhar. É porque à noite, a hora que eu chego também já fica meio difícil. Aí, eu trago uma terra, coloco. Ai, aí dá dor nas costas. Tem que afundar bem a terra. Tô ficando velha. A idade tá chegando. 51 anos, as costas já tá doendo, gente. Não, mas eu posso dizer mais, gente. Quando eu tô em casa, eu tô com ferreira. É. Você não tem dor nas costas? É, mas é assim mesmo. É normal, né? A minha mãe tá matando as plantas, gente. Essa rainha não pega, não, apodrece. Ai, ai, doradita, até fogo. Ai, porque tem uma tatuazinha aqui. Já tem bastante ainda. Tô de cantar de freio. Tô prontônia demais, porque tem bastante. Ai, minhas costas. Amanhecemos com vontade de trabalhar hoje, gente. A gente tá vendo, né? Nós duas aqui, ó. Imagina nós na roça, como que não vive? Ai, ai, as costas. A posição aqui é muito ruim. Aí tem que ficar de costa, ficar assim de qualquer maneira, e não é legal. Esse pé de couve que tá aqui, eu vou deixar que ele tá bonito. Aqui já tem até barro comprado que eu coloquei. Tem um pouco de barro aqui, mas tem um pouco de barro comprado. Então, gente, olha aí como que tá ficando nossa horta. Tá ficando bom. Então, eu e Dona Dita estamos aqui trabalhando hoje. Um pouco, né? Pra descontrair. Esse aqui vai pra outro. Então, tá aí, gente. Hoje nós amanhecemos com vontade de plantar cebolinha. Pra nem oito a gente vai em nove horas, né? Ih, vai quando molha. Não, aí não precisa molhar, não. A hora que eu terminar aqui já molha. Tira lá, mas depois vai sair a terra do canto. Não. Não aguento mais. Minhas costas tá doendo. Cantando e não aguentando. Vou sentar um pouco aqui, gente. Nossa, minhas costas tá péssimas, gente. Nossa, atrapalhou a minha plantação. E ainda tem aquele ali pra plantar. Bom, vamos pôr a câmera aqui pra nós terminar o serviço, né? Vamos ver como é que eu vou posicionar essa câmera aqui. Aqui tem umas cebolinhas. Elas já estavam aqui na terra. Eu vou colocar elas. Pode molhar aqui? Pode. A chuva que vier também ajuda, mas é bom molhar depois que vai vir. Tomar banho de dez horas. Ela vai ficar embaixo do chuveiro lá. E aí, eu passar aí a terra da unha. Vou lavar. Vou lavar ali no canto antes. Então, tá aí, gente, a nossa plantação. Então, tá aí, gente, a nossa plantação. Ô, Jesus. Ô, Jesus. Ô, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.